Roubaram a minha moto, eu tenho seguro, só que minha moto tá financiada, o que que acontece? Bom pessoal, se tu tem uma moto que tá financiada e tu não tem seguro, pelo amor de Deus, né? Olha a facilidade que é roubar uma moto, olha a facilidade, são dois videozinhos rapidinhos que vocês vão ver a facilidade que é roubar essa moto. Depois desses vídeos, vamos falar que você tem seguro, obviamente, você é um cara muito consciente e você tem seguro, tá? Mas eu comprei a minha moto no financiamento, minha moto tá financiada. O que que eu faço? Como funciona a indenização pra motos que estão financiadas? Seja um consórcio, seja um financiamento, seja uma reserva de domínio, o que que acontece nesses casos? Bom pessoal, primeiro de tudo, aberto sinistro, não foi encontrada a moto, tá em processo de indenização, a companhia de seguros tem uma empresa de despachantes que cuidam de sinistro. Então não é a Suhai que cuida do sinistro, não é a Porto que cuida do sinistro, são empresas terceirizadas de despachantes que fazem isso. Então o que que eles vão fazer? Eles vão consultar o teu veículo no Detran e consultar o gravame do teu veículo. Opa, teu veículo tá financiado pelo Banco Votorantim, BV Financeiro, pelo Alfa, pela Consórcio Porto Seguro, pela Banco Yamaha, tudo certo, tudo ok. O que que vai ser preciso? Que você entre em contato com o seu banco e solicite uma carta de baixa da alienação junto com o boleto de quitação. Ou seja, eles vão mandar um boleto pegando todas as tuas parcelas, deduzindo aí os juros, te mandando tudo que tu tem a pagar num único boleto com prazo de cinco dias para a seguradora pagar. Feito isso, eles vão mandar uma cartinha junto. Após o pagamento do boleto, vão usar baixa no gravame. A companhia vai lá e paga o boleto. Com esse comprovante, até uns cinco dias é dado a baixa no gravame. No momento que deu a baixa desse gravame, que teu veículo não está mais alienado porque o contrato já foi quitado, a companhia vai e te paga o resto. Ah, mas a minha moto vale 20? Eu dei uma moto de cinco de entrada, paguei três e estou ainda devendo 20. O que que acontece? Sim, você infelizmente vai ficar no prejuízo, porque você fez um contrato de financiamento que tem juros, tá? Então a negociação que tu fez com a financeira não compete à seguradora. A seguradora só vai ver. Essa é a tabela FIP, esse é o valor que tu deve, esse é o valor que vai te sobrar. Olha, tabela FIP é 20, tu deve R$19.500, ah, mas eu já paguei R$5. Infelizmente, pessoal, isso não importa. Tabela FIP é 20, tu deve R$19.500, a companhia paga R$19.500 e tu paga e tu recebe R$500. Entendeu? Como é que funciona? Ah, mas... Casos muito comuns. O financiamento é maior que a tabela FIP, o que que acontece? Bom, solicita a quitação, eles vão baixar esses juros. Mesmo com todo esse retorno, essa baixa de juros aí, tu ainda não conseguiu que o saldo devedor seja menor que a tabela FIP. Tabela FIP da minha moto é 20, eu devo 22, o que que acontece? Tu vai ter que pagar mais R$2.000 para a financeira, para que essa baixa, esse valor fique abaixo da importância segurada do que tu vai receber, para depois a companhia ir lá e pum, que tá teu financiamento e encerrou por aí. Entendeu? É assim que funciona. Porque o primeiro beneficiário num caso desses é a empresa que está financiando esse veículo para você, que te emprestou esse dinheiro que você está pagando. Então, como tem uma alienação, uma reserva de domínio, seja do consórcio, seja do financiamento, do financiamento é mais barato, pessoal, até para vocês entenderem. Um consórcio, quando você solicita a quitação, existe uma taxa de administração, essa taxa de administração não é juros. Então, você não vai ter o abatimento da taxa de administração. Juros você tem abatimento. Então, se acontecer uma antecipação, nesse caso, o financiamento tem um abatimento maior do que um consórcio que não tem abatimento. É simplesmente você fechou um consórcio com uma taxa de administração de 20%, você vai ter que pagar 20%. Claro que sabemos que o financiamento, os juros no final é 200%, mas tu consegue um abatimento desses juros se você que está adiantando esse valor. Mas sabemos, então, a diferença entre um veículo alienado e um veículo não alienado. Um veículo não alienado solicita a abertura do sinistro, é aberto do sinistro, a companhia vai lá e, pum, te indeniza. Só transfere o veículo para a companhia. Como o veículo não é da tua propriedade ainda, você tem a posse, mas não tem a propriedade dele, enquanto ele está alienado, financiado, com uma reserva de domínio, você tem que solicitar o boleto de quitação. Depois que a companhia quitar, tu recebe o saldo que sobrou, ou se tu não tem o que receber da tabela FIP com a diferença do financiamento ali, encerra por ali e a companhia fica com o veículo. É assim que funciona. Depois que o veículo é encontrado, a seguradora vende por leilão. Então, essa é a diferença de veículo financiado e não financiado. É simples. Primeiro é quitado com o banco, depois é feito a quitação com você. Ah, mas eu gostaria de trocar a garantia e receber o dinheiro. Como funciona isso? Bom, você tem uma moto financiada. Você vai lá e compra outra moto, troca o bem financiado, solicita a troca do bem e recebe a indenização. Daí você recebe a indenização, porque você trocou o bem alienado. Isso é para um outro vídeo que eu vou estar explicando como é que funciona a troca de bens numa indenização. Um exemplo rápido que eu vou dar. Eu, Renan, tinha uma moto de 20 mil, minha moto deu PT. Eu vou receber da seguradora. Tá, mas para mim não vale a pena. Eu prefiro trocar o bem alienado. Eu vou lá, compro uma outra moto de 20 mil, alieno ela e recebo a indenização. Mas você vai ter que comprar antes. Não tem como receber a indenização e depois fazer a troca. Você vai pedir um dinheiro emprestado, você vai ter um dinheiro guardado, você vai fazer um dinheiro emprestado, é assim que funciona a troca de bem. Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação. Estou aqui para tirar todas as suas dúvidas e esclarecer tudo sobre seguro. E aí E aí E aí E aí a o 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.